Primeiro, Parque dos Cajueiros. A matéria na tela, agora. Olha, o Cidade Alerta está de volta aqui, é o Parque dos Cajueiros. Um local aprazível para grandes momentos de lazer. Mas todo cuidado é pouco, principalmente você que gosta de fazer uma caminhada por aqui. Olha só, o que a gente encontrou aqui resolveu fazer o alerta. Isso aqui, olha, por falta de manutenção, veja só, essa parte aqui que é a proteção desta área onde as pessoas fazem a caminhada, isso aqui, a madeira está totalmente podre e começa a despencar. Também, olha, a madeira aqui, pisando aqui, as pessoas podem se ferir. Em alguns pontos aqui é visível a falta de manutenção aqui no Parque dos Cajueiros. Cidade Alerta resolve, então, fazer este alerta. É melhor prevenir do que remediar. Aqui, diariamente, centenas de pessoas passam por aqui fazendo suas caminhadas e podem sofrer um acidente. Está aí, para as autoridades competentes, ver a situação e consertar, porque é melhor prevenir do que remediar. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.